O vídeo de hoje é um oferecimento do melhor podcast do Brasil! Eu tô me sentindo como se eu estivesse jogando imagem em ação e eu tenho que adivinhar o que você tá pensando através da descrição que você não imagina aí. Então, peraí, a teoria da tirolesa, então, o que a gente tem aqui. A cabra tava dando... Não, então a cabra tava dando a ré, aí engatou o chifre no cabo, e aí ela se desesperou, começou a pular, e nisso a tirolesa entrou em ação, é isso então. Pode, efeito tirolesa. A gente dá um bisu nos comentários também, né? Porque adivinha... A notícia é que uma cabra ficou presa no fio. Mano, adivinha de quem os caras tão falando no comentário? Adivinha. O amigo Davi Salles comentou aqui... Se colocar a Dilma aí, os tubarões vão embora. Mano, what the fuck, maluco? O que que tem a vergonha? Então, você de 0 a 10, você dá quanto pra Wally? Eu dou 3. E nunca mais me recomendo nem deixar o filme, que são bosta. Eu gosto de filme, eu gosto de filme que tem homem bonito. Que tem o Ken Reeves? É, é, se aquele robôzinho fosse a cara do... Como é o nome dele, hein? O link tá aí na descrição, vai lá baixar a porra. Eu tenho pra mim a impressão de que as notícias da SpaceX não costumam chegar tanto no Brasil. Assim como é o caso das notícias da Tesla Motors. Então, eu vou aqui fazer um vídeo sobre a SpaceX. E aí, pessoal, beleza? Rolou na semana passada uma parada histórica que eu tenho certeza absoluta que as criancinhas de daqui, sei lá, 50 anos vão estar lendo a respeito disso nos livros, na escola mesmo. Pela primeira vez na história, uma entidade conseguiu soltar um foguete, colocar algo em órbita e aí voltar com o foguete e aterrissar de volta. Antes da gente explicar isso aí, a gente vai ter que falar sobre a história da SpaceX. O que é a SpaceX? A SpaceX é uma empresa de exploração espacial fundada pelo Elon Musk, que é, como eu já falei no vídeo passado, o cara que, basicamente, deu nova vida aos carros elétricos através da Tesla Motors e dos carros fabricados por ela. O cara sempre foi muito visionário, desde muito novo, e ele sempre teve esse ímpeto de melhorar o mundo. E é curioso que uma das empresas dele tem como foco sair do mundo, porque ele vê que melhorar o mundo vai... Eita porra, tô me ligando aqui. Enfim, como é que surgiu a SpaceX? O Elon Musk sempre teve essa crença fundamental de que a vida no planeta Terra é bastante limitada. A gente é limitado aqui pelo espaço que a gente tem, pelos recursos que são finitos. Então, seria fundamental pra perpetuação da raça humana que a gente saísse do planeta Terra, que a gente não precisasse depender exclusivamente de um planeta só. Então, lá pelo começo dos anos 2000, o cara começou a investigar a viabilidade de um projeto. E eu tô citando muita coisa de memória, porque eu li a biografia do cara. Eu li vários artigos sobre a SpaceX, mas eu não fiz nenhuma preparação específica antes de fazer esse vídeo. Mas ele tinha um projeto, um projeto pessoal dele, de mandar uma pequena estufa pra Marte, com um terreno lá preparado, com sementinhas pra alguma coisa crescer e tal. E colocar isso num foguete, deixar isso em Marte, enviar isso pra Marte. E aí apontar câmeras e filmar e fotografar essa pequena estufa com plantinhas nascendo em cima do solo marciano. Pra que renascesse nas pessoas aquele espírito aventureiro de exploração espacial, como a gente tinha na década de 60 com a corrida espacial. Então, o Elon Musk tava com essa ideia na cabeça. Ele tinha feito milhões de dólares por causa dos seus negócios na internet. E aí ele resolveu, deu na cabeça o seguinte, eu vou comprar foguetes, foguetes, mísseis balísticos intercontinentais, que são os foguetes que os russos e os americanos usam pra deixar bombas nucleares lá na puta que pariu, que felizmente nunca foi usado. As únicas bombas nucleares que foram usadas na história, foram usadas contra pessoas em guerra mesmo. Foram as de Hiroshima e Nagasaki que foram soltadas de um avião. Era uma tecnologia muito mais rudimentar. Hoje em dia a gente tem esses tais mísseis balísticos intercontinentais que vão de um planeta, de um país pro outro, soltam uma bomba lá, é mó putaria. Então, a Rússia tinha vários desses mísseis que elas não precisavam mais usar, porque quando rolou o fim da Guerra Fria, rolou toda uma redução daquela corrida armamentista, da proliferação de armas nucleares. Eles tinham vários mísseis ali dando de boa, tá ligado? Empoeirando, dando sopa, e aí o Elon Musk pegou vários, contratou vários cientistas e pessoas e consultores e tal, e planejou uma viagem pra Rússia pra tentar comprar alguns desses foguetes pra fazer esse projeto de colocar uma estufa em Marte. O cara chegou lá e foi a maior dificuldade, porque os russos, eles têm... Os russos são cascas grossas, e a negociação foi complicada, o Elon Musk tava disposto a dar uma certa quantia, creio, se não me falo a memória, era algo em torno de 3 milhões, e os russos estavam cobrando 20 milhões, que era uma parada bem inflacionada, os foguetes não valiam isso tudo, o Elon Musk, ele tem um gênio um pouco forte, então ele falou na cara dos malucos, porra, vocês tão de sacanagem com a minha cara, 20 milhões, essas paradas enferrujadas, velho pra caralho, porra, faz um desconto aí, mano, tô comprando 3. Os caras não quiseram trabalhar com o cara, inclusive, um dos malucos lá, dos russos lá que estavam nessas reuniões, cuspiu no Musk, inclusive, ficou muito revoltado com a forma que o cara falou e tal, e ele voltou da Rússia com as mãos abanando, sem nada, exceto uma ideia na cabeça, esses filhos da puta não querem me vender foguetes? Eu vou construir os meus foguetes, e aí ele montou a SpaceX, e aí vários amigos dele, o Musk, ele tem um jeito meio esquisito, ele é meio, digamos, ele não é exatamente normal, e as pessoas notam isso nele, e quando os amigos mais próximos dele começaram a perceber que ele ia realmente começar a gastar dinheiro com essa história de construir foguetes e mandar o homem pra Marte, Os amigos dele ficaram desesperados, acharam que ele tinha ficado louco de vez, inclusive um dos amigos dele fez uma montagem de foguetes sendo lançados, explodindo, a parada catastrófica não dando certo, na intenção de fazer o cara desistir dessa ideia maluca, né, de gastar os milhões de dólares que ele fez na internet construindo foguetes. E aí que o cara montou uma fábrica e contratou cientistas e engenheiros e tal, fez toda aquela parada, tava lá capitaneando esse esforço de botar um foguete em órbita, uma coisa que pra uma entidade privada é uma coisa espetacularmente rara na história humana, ainda mais de um maluco milionário de internet, parecia loucura. O Elon Musk tinha nos seus fundos pessoais e do dinheiro que ele captou de investidores, dinheiro suficiente pra 4 lançamentos de foguetes, aí o primeiro deu errado, o segundo deu errado, o terceiro deu errado, o quarto seria o último, ele tava às beiras da falência, a empresa ia acabar, e no quarto lançamento ele finalmente conseguiu colocar, na linguagem de viagem espacial, chama de payload, que é tipo uma carga, soltar a carga em órbita, uma carga de teste, não tinha nada de importante, só pra testar o foguete ele conseguiu, e aí ele fechou vários contratos com o NASA e outros governos pra colocar satélites e outras coisas em órbita. O que realmente diferencia a SpaceX de outros esforços na exploração espacial é que desde o começo, o Elon Musk ele é um gênio do negócio, cara, porque o que ele queria fazer de fato era ir pra Marte, era colocar uma colônia de humanos em Marte, só que ele sabe que isso é um objetivo muito lá na frente, ele tem que trabalhar a bola no meio de campo, tá ligado? Então o que ele planejou é o seguinte, a gente primeiro aperfeiçoa o voo espacial pra colocar coisas em órbita, agora a gente coloca uma plaquinha dizendo, coloca-se coisas em órbita por sei lá quantos dólares, entendeu? E aí cada vez que a gente for botar coisas em órbita pros outros, né, trabalhando pros outros, a gente usa isso como oportunidade pra trabalhar na tecnologia do nosso foguete, ou seja, é basicamente o seguinte, imagina que você tem um carro e você quer consertar esse carro, só que você não tem dinheiro, então você usa o próprio carro pra levantar uma grana, você começa a trabalhar como taxista, digamos, ou como Uber agora que tá em moda, né, você começa a trabalhar como Uber e aí cada viagem que você faz, você pega aquela grana e você troca o pneu, troca a roda, troca, agita o motor, troca o parabrisa que tá trincado e aí você vai consertando o carro, usando o próprio carro como uma forma de captar recursos. Genial. E o Musk sabia que a revolução fundamental que precisa acontecer pra que o preço da viagem espacial fique mais barato é que o foguete precisa ficar mais barato e a única forma de baratear o foguete é fazê-lo reutilizável, que é uma coisa que nunca rolou. A coisa mais reutilizável que a gente teve até hoje em matéria de exploração espacial era o ônibus espacial, o Space Shuttle da NASA, que foi descontinuado há alguns anos. Inclusive, o Space Shuttle ter sido descontinuado fez com que a NASA passasse a depender da Rússia, da boa vontade da Rússia, pra colocar astronautas na Estação Espacial Internacional. E como o Musk aprendeu ali em primeira mão, os russos são um pouco difíceis de lidar. Então, a SpaceX revolucionou muitas coisas no mercado da exploração espacial, né, não pode nem se chamar mercado exatamente porque é uma coisa extremamente recente e tem muitas poucas entidades trabalhando com isso, mas ela revolucionou muitas coisas. principalmente o motor Merlin, que é um motor, na indústria aeroespacial, é um motor com maior eficiência que existe. O cara construiu aquela parada toda in-house, que se diz, né, ele não fez um outsource, ele não botou outras empresas pra construir, fazer o design e tal. Tudo é feito pela própria SpaceX, dentro de casa, por assim dizer. Mas o que realmente revoluciona, que é o que ele tá tentando, é o santo grau da exploração espacial que eles tiveram tentando fazer por tanto tempo, é o foguete reutilizável. decola com o foguete, solta lá a parada em órbita, e aí volta com o foguete e aterrissa. Eles tiveram tentando fazer isso por bastante tempo e toda tentativa que eles fizeram. Infelizmente, foi um fracasso até recentemente. Toda vez ou tombavam, ou então nem decolavam, porque o clima tava um pouco, não tava propício pro voo e tudo mais. E aí agora, os caras finalmente conseguiram decolar o foguete Falcon 9. Inclusive, o nome do foguete Falcon 9, o Falcon 9, é por causa da Millennium Falcon, pra você ter uma noção, cara. Muito bacana isso. O cara é foda, mano. Então decolou o Falcon 9, deixou lá a parada na estação espacial, e aí deu uma pirueta no ar, e voltou e pousou num barco, num navio autônomo, que fica lá no meio do oceano, pra que se a parada tudo explodir, dê tudo errado, não vai matar ninguém. E aí, como eu falei, já tentaram isso várias vezes, tem vídeos na internet de todas as tentativas anteriores, que acabaram no que o pessoal da SpaceX chama de R.U.D., ou Rapid Unscheduled Disassembling. Ou seja, desmontagem rápida não agendada. Uma explosão. É assim que eles se referem a uma explosão de um foguete. Mas aí, finalmente conseguiram. E, mano, vou te falar um negócio. Eu tô acompanhando essa parada religiosamente. Eu leio todos os artigos, todas as matérias, entrevistas, vídeos. Li a biografia do Elon Musk. Então, eu sempre fui nerd de ficção científica, de exploração espacial, esse tipo de coisa. Então, isso fala muito comigo. Isso me deixa muito empolgado. Eu estive acompanhando todos os lançamentos, todas as tentativas do pouso experimental, do foguete da SpaceX, e até agora sempre falhou. Eu tava no trabalho, no plantão, e aí eu não podia assistir o stream, obviamente, e eu mandei um tweet perguntando pro pessoal e aí, cadê, como é que deu, e tal, não sei quem. E aí, o pessoal me mandou, falando conseguiu, aterrissou e mandou as fotos e os gifs animados. E, cara, essa foi indescritível a empolgação que eu tava no momento, tá ligado? Porra, eu não consigo acreditar que os caras finalmente conseguiram fazer isso, porque isso é aquela parada. O Elon Musk, o histórico do Elon Musk, são pessoas falando pra ele que ele não vai conseguir fazer uma parada, que é uma parada, é impossível, não tem como, ninguém nunca conseguiu fazer isso, não dá certo. E por mais que o cara tenha histórico de provar que essas pessoas, as pessoas que duvidam do potencial e da missão dele estejam erradas, o pouso vertical de um foguete reutilizável era uma parada que nem a NASA acreditava plenamente. Tinha muitas pessoas que duvidam disso, que duvidam que isso um dia funcionar. E por mais que eu seja muito fanboy do cara, eu também ficava pensando, será que de repente o cara conseguiu tudo isso? Mas essa parada é muito difícil. Porque você tem noção, o nível de dificuldade de você colocar uma parada em órbita e aí o foguete voltar e aterrissar, é como você pegar um lápis, você jogar o lápis por cima do Empire State Building, tá ligado? Aí o lápis lá em cima, ele dá uma pirueta, ele volta de baixo assim com a ponta certa apontada pra baixo e aí ele aterrissa em cima de um selo. Essa é a dificuldade do que os caras fizeram. E eles conseguiram! E se a história prova alguma coisa, é que uma vez que o Elon Musk quebrou pra caralho a cabeça com a parada e fracassou mil vezes, mas consegue uma vez, a tecnologia e todo o know-how que eles usaram pra conseguir essa uma vez, se torna ali fundamental e eles vão conseguir fazer isso várias outras vezes. Então, o que isso significa agora? O voo espacial pela SpaceX acabou de ficar muito mais barato do que qualquer outra alternativa. Isso significa que os caras vão conseguir muito mais contratos, muito mais voos, vão melhorar ainda mais a tecnologia e aí com o tempo o Elon Musk vai finalmente realizar a visão dele de mandar uma missão para Marte e especialmente uma missão tripulada pra Marte ser o mais foda. Claro que existem alguns céticos do potencial do Elon Musk. Muitas pessoas que são críticos dele falam que o motivo, o motivo fundamental pelo qual ele teve muito sucesso nessas empreitadas dele é porque sempre rola muito dinheiro governamental. Existem altos investimentos do governo americano na Tesla Motors, na SpaceX através da NASA e tal. Então, eles dizem Ah, é muito fácil assim, tem dinheiro do governo, o governo tá pagando ali. Mas não é bem assim, né mano? Isso é que nem aquele ovo, a questão do ovo de Colombo. Uma vez que alguém consegue, os críticos ficam falando Ah, muito fácil, muito fácil. Se fosse tão fácil assim, teriam feito isso há muito tempo atrás e não apenas agora com esse maluco. Então, eu acho que isso é um desmerecimento do potencial e da visão, e da capacidade de realizar a visão dele. Tem dinheiro governamental na parada? Tem! Mas tem dinheiro governamental em praticamente qualquer empreitada, se você parar pra pensar. A despeito disso, 375 mil pessoas compraram o novo carro, que ainda não saiu, da Tesla Motors. Ou seja, isso é dinheiro do público privado. Tem empresas de telecomunicações que pagam a SpaceX pra colocar satélites no espaço. Ou seja, dinheiro privado. Não estão vivendo apenas de dinheirinho governamental. O Neil deGrasse Tyson, que é um famoso astrofísico, ele é um pouco crítico também da missão do Elon Musk, porque ele pensa assim, eu tô parafraseando, óbvio, mas no caso da Tesla Motors, o cara construiu um carro que as pessoas querem. Tem um valor comercial naquilo, as pessoas pagariam por aquilo, e é por isso que a parada dá certo. No caso da SpaceX, colocar satélite em óbito, levar carga pra estação internacional, tem dinheiro privado também nisso, não é apenas governamental, tem dinheiro, tem valor naquilo, as pessoas pagam por isso. Então é por isso que a parada dá certo. E pra Marte, por outro lado, não existe um modelo comercial viável pra você mandar algo pra Marte. Quem é que vai querer pagar pra colocar algo em Marte, ou pra pegar algo de Marte? É difícil estabelecer um valor pra isso, que as pessoas queiram pagar, que as pessoas possam pagar. Então existem, além do... O Neil deGrasse Tyson não é o único, mas existem críticos dessa missão do cara, dessa visão de colocar algo em Marte. Eles acham que simplesmente não tem quem pague por isso, não vai ter quem vai querer pagar por isso. Só que novamente, a história mostra que toda vez que alguém falou pra Elon Musk que ele não pode fazer algo, que não é possível, que ele não vai conseguir, que não tem como, o cara foi e fez. Então eu acho que sim, ele vai dar um jeito de conseguir colocar a parada lá e tornar isso interessante pras pessoas. Mas essa é a minha opinião, o que você acha? Comentários aqui embaixo, como sempre, deixa o joinha, isso ajuda pra caralho, se inscreve aqui, tem vídeo todo dia e até a próxima! Botar minhas coisas tudo no Mercado Livre e comprar uma passagem pra Marte. Tchau! Obrigado.